Então vamos lá pessoal, vamos continuar aí a DLC do Tom Clancy's The Division 2, que é o Warlords of New York, né? Essa DLC fantástica aí do jogo, tô curtindo bastante e eu tô sempre colocando aí no canal aí os cefões, né? Que é os alvos principais aí e agora nós vamos atrás do terceiro alvo, que é esse camarada aqui, na verdade o cara chama Javier Kajka, acho que é assim mesmo que fala, é o próximo alvo. Eu já coloquei da Vivian Kohlen, já coloquei do Theo Pernel e do James Dragov. Esse Theo Pernel, falta só uma missão dele aqui pra fazer, mas ele já foi eliminado e agora vamos atrás desse aqui, né? Pra depois finalmente enfrentar o último, que é o Aaron Kinner, que é o nosso alvo principal. Eu tô aqui também na base de operações aqui, né? Que é o chamado aqui o A Colônia, que tô fazendo algumas melhorias, mudando especializações, mudando armas, pegando armas mais potentes, né? Eu recebi algumas, ganhei algumas, né? Enfim, tô fazendo aqueles upgrades para preparar pra próxima missão. Então, essa parte aqui de especializações é muito interessante, que quando você vem aqui, ó, você pode mudar a especialização, por exemplo, atirador de elite, você pode colocar sobrevivencialista, demolidor, técnico, tem um tanto de coisa aqui, ó. Aí por essa aqui, por exemplo, sobrevivencialista, você ganha a besta, essa é a primeira que é liberada, depois que eu acho que você termina, né? Que é o demolidor, você ganha o lança-granadas. Esse rifle de precisão também, que ele é muito bom, inclusive devia ter usado ele para matar o Teoparnel lá na missão, que ele é mais potente, mas eu nem lembrei, cara, dessa especialização aqui. Tinha tempo que eu não jogava o jogo que eu nem lembrava dessas especializações e que são tantas coisas nesse jogo, cara. E aqui, quando você ativa, por exemplo, vamos pegar o atirador de elite aqui, você recebe, né, o rifle de precisão, muito potente esse rifle aí, ó. O cara te dá o rifle de precisão. Essas especializações você vai liberando com o tempo no jogo, fazendo missões, né? Eu não me recordo como que eu liberei cada uma, eu só sei que lá do lança-granadas é quando você termina o jogo, se eu não me engano, você ganha ela. Olha lá, a especialização é o atirador de elite. Eu vou mudar aqui de novo, só para vocês verem. Eu vou passar aqui para a besta, vou ativar a sobrevivencialista. Vou ativar aqui que ele recebe aí a besta, né? Que é uma arma muito boa, com dano também muito bom. Olha que bacana. Então você que vai jogar o Dead Vision, cara, dois aí. É, sempre fica alerta a essas partes aí de especialização, você vir aqui nesse cara aí e pegar, mudar, né, ficar alterando as suas especializações aí. Beleza. Então aqui também eu tenho minhas armas aqui, eu até melhorei a minha MDR urbana, ela já está com 65 de dano. Já eu até fiz aqui uma... Ah lá que legal, eu fiz, eu mudei o skin dela, ficou muito legal. Já alterei ela todinha aqui e a minha escopeta também, agora com um dano maior. Sempre quando você vai jogando, você vai melhorando, né, pegando armas melhores, né. Tem a escopetona aí também, que eu fiz a... Coloquei o skin azul, fiz algumas melhorias. Eu tenho algumas armas reservas muito boas também, que também essa, por exemplo, essa submetalhadora aqui, ó. Ela tem 57 de dano. Ela não é tão boa como essa, mas o DPM dela é 700, né, e o paint dela é maior. Então pode ser que em algum momento do jogo eu precise alterar aqui, vamos ver. Vamos ver, vai depender da missão, né. Eu tenho umas armas aqui, reservas boas pra utilizar. O revólver eu fiz alteração, passei por um revólver com dano maior, apesar do paint dele ser menor, mas ele tem um dano maior de 86, né. Antes ele tinha... Tem esse aqui também, ó, cara. Esse aqui tem um dano muito bom também, mas eu tenho que chegar no nível 40. Eu não tô no nível 40 ainda, né. Tô no 36. E antes eu tinha esse aqui, né, 48. Então, deu uma aumentada aí no dano do revólver. As minhas habilidades. Eu vou colocar o detonador, que tá aqui separado, ok, aqui. E uma mina guiada. Eu mudei a minha torreta para uma mina guiada. Vamos fazer o teste com a mina guiada também. Aqui temos os tipos de granada muito legal também, ó. Tem incendiária, atordoante, cluster. Essa cluster aqui detona uma grande área de efeito, né. Você vai mudando aqui, cara. Vamos colocar aqui... Tem essa aqui também a... A concussão. Causa muito dano quem tiver no raio da explosão. Vamos colocar aqui a incendiária. Eu vou deixá-la aqui selecionada. Depois, no decorrer, a gente vai mudando as nossas habilidades aí. Ok, vamos sair desse local. Para a gente começar, eu posso gravar aqui, conforme eu falei para vocês aí. São uma hora, né, de gameplay. Tô gravando aqui do Xbox One X, direto do console. Então, eu gravo uma hora, que é o que permite o console. Deixa você gravar aí. Depois, se não der, para a gente fazer a missão toda, que provavelmente não deve dar. Aí tem a continuação aí no próximo vídeo aí. Então, deixa um like aí, galera. Para fortalecer o canal Fiusa Games aí. Tô sempre postando vídeos aí, bem legal aí. De várias gameplays. Vai ter unboxing, vai ter unboxing, né. Coloco muito unboxing também, que eu gosto de fazer também. Então, vamos lá. Cara, essa arma aqui eu vou mudar, cara. Deixa eu... Não vou ficar com ela, não. Então, apesar do dano dela ser bom, mas eu vou voltar para a minha submetralhadora aqui. Vou passar para a minha, vou voltar nela aqui, ó. Deixa eu só ver aqui a visualização. Aqui eu vou colocar essa skin da liberdade. Achei muito legal. Aqui eu vou deixar essa mira. Aqui vai ser a precisão. Tá ok. Vamos mudar para a submetralhadora aqui. Vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos até este local aí, para a gente enfrentar esse lazarento aí. Lembrando, né, que essa DLC aí, né, se passa aí na localidade de Nova York, né. Porque a campanha principal mesmo do The Division 2 é em Washington, né. Aí quando eu terminar aqui essa DLC, eu já posso voltar lá para o mapa de Washington para fazer mais missões lá, upar personagem, entrar na zona cega também, né. Tem muita coisa para você fazer, cara. Fazer tanta coisa para você fazer nesse jogo, que você nem lembra, né, cara. É bom a gente também pegar algumas coisas aqui na rua. Tem um lazarento vagando ali, ó. Essa arma, ela tem um dano muito bom, mas o pente dela é um pouco pequeno. Mas o dano dela é bem, bem legal. Mas é isso, né, cara. Você vai subindo de nível e vai mudando aí seu... Suas armas. Sinal de perigo detectado por perto. Arranha-céu em quarentena. É, nem tiveram chance contra alguém do naipe dele. Em compensação, essa arma tem a mira boa, cara. Ah, essa escopeta aqui também é boa, cara. O dano dela, olha como é que é. É, cabuloso o dano dela. Eu vi que foi só uma ali e o cara morreu. Tudo bem que o cara não era um inimigo muito forte, mas ela tem um dano bom, cara. Investiga o sinalizador de emergência dos pacificadores. Vamos lá investigar essa bagaça aqui. Vamos lá investigar essa bagaça aqui. Isso aqui, ó. Analisar a torreta. Perfil de agente detectado. Torreta registrada para a Raul. E arca-dica. Status traidor. Não acredito que os merdas ainda conseguem usar essa tecnologia. Show de bola, cara. Ficar de olho no mapa ali, onde os inimigos estão vindo, cara. Porque, ó, já aparecem detonando aqui, né, mano? Usando nossas coberturas aqui, né, velho? Porque, pelo menos, se a gente for tomar algum tiro, o dano é menor, né, velho? Quando você usa essas coberturas assim, você até toma dano, mas o dano é bem menor, né, velho? Eles vão bater esse aqui. E os traves de que o Cadique esteve aqui recentemente, mas precisamos de algo mais concreto. Vai pra comunidade da igreja aí perto. Eles andam monitorando as patrulhas da área. E talvez tenham alguma informação útil. Tá, abriu o mapa. Hum, tá, eu tenho que ir nesse local. Temos provas de que o Cadique esteve aqui recentemente, mas precisamos de algo mais concreto. Vai pra comunidade da igreja aí perto. Eles andam monitorando as patrulhas da área. E talvez tenham alguma informação útil. Ali estão alguns aliados. Olha aquela igreja de Nova York, cara. Essa igreja, inclusive, ela lembrou muito o Spider-Man lá, né, que tem aquela igreja lá. Como é lógico, né, cenário Nova York também. Ó, tem um coletável aqui. Comunicações. Não dá nem pra acreditar que você é minha irmã. Também, tia. Depois de tudo o que aconteceu na primeira onda. Como você ainda acha que a Division é a solução pra alguma coisa? Não se distraie uma instituição inteira por causa de um funcionário. Não foi só um. Você sabe que eu não desisto. Você não precisa desistir. Pode continuar a fazer sua missão. Ok, vamos entrar aqui. É, essas missões, assim, geralmente locais mais abertos, fechados, né? A escopeta é uma boa escolha, né, velho? Ah, tá, esse aqui é o esconderijo, galera. O que que acontece? Quando você vai numa... Aqui nessa DLC, quando você vai atrás do inimigo, você vai procurando as pistas dele, né? Até você encontrar ele. Então, aqui, a gente já liberou o esconderijo da região deste inimigo aqui, ó. Esqueci de falar isso, mencionar isso, ó. Aqui tá. Cada região vai ter um esconderijo. Esses estão todos em laranja, já foram liberados. Foram chefões que eu já matei aí, tá vendo lá, ó? Foram liberados, esses três aqui. E agora, esse é o quarto. Depois vai ter o quinto, que é o último. Então, aqui nessa região que esse cara tá, eu liberei o esconderijo, que é o Javier Kajica, né? Que é o nome do cara. Pra liberar a missão pra gente começar... Que vai ser logo ali, ó. Pra gente começar a procurar o alvo aí, né? Então, a gente tá procurando pistas. Achamos aqui o esconderijo da região. Aqui é o estoque pra gente ir no correio lá, colocar armas, essas coisas. Tá, vamos falar com essa mulher aqui. Tá, investigação atualizada lá, ó. Olha lá, tá vendo? Deu dois quadradinhos. É dois triângulosinho. Aí, o terceiro... Pelo menos todos os inimigos que eu matei foram assim. O terceiro, já você encontra o inimigo. Depois, geralmente, tem a outra missão final. Né? Tá, beleza. Vamos abrir o mapa aqui. Aqui, ó. Túnel. Agora, a gente já vai atrás do cara. Aí, geralmente, todos os chefões que você mata ainda tem uma última missão. Aquele que eu matei lá, o... O Pernel. Eu já coloquei o vídeo aí. Eu matei ele, mas depois tem a outra missão. Mas o chefe mesmo já foi morto, né? O chefão. O líder. Mas se você quer concluir tudo, você tem que fazer todas as missões, né? Aqui, nessas gameplays, eu tô focando, pra não ficar muito longo, apenas matar o líder mesmo, né? Que já dá em torno, geralmente, aí a média de gameplay dá em torno de uma hora, né? Claro, que esse aqui também eu não sei como que é, né? Às vezes o cara é mais difícil e tal. Vai mais demorado pra morrer, então eu não sei. Mas a média que eu tô reparando tá dando aí é uma hora, mais ou menos. Uma hora e pouquinho. E caso não dê, pra me gravar, eu coloco no outro vídeo. Ó, tem outro coletável aqui. Tem vários coletáveis também pra me pegar aqui, cara. Tem muita coisa, mano. Aqui eu tô focando especificamente no chefão, né? Na campanha mesmo, né? Depois eu vou rondar o mapa aí, pegar a coletável, pegar um monte de coisa aí. Inclusive lá em Washington também, que é outro mapa também, né? Então vamos lá, tá dando aqui 14 minutos. Se não der, fica o próximo vídeo aí. Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Show de bola. Começar aí a quebradeira aí, né, velho? Começar aí os tiroteios. Já tem dois ali, cara, ó. Aqui eu tenho essa granada incendiária, né? Eu troquei. Olha lá a granada incendiária, galera. Essa granada é boa pra caramba, mano. Depois também a gente pode alterar, usar a granada de cluster também. Que é muito boa também. É, cara. Você... Esses lances chamas, mano. Esses lances chamas. Essa arma mudando dela é bom pra caramba, né? É, os caras me tacaram... Ô, caramba. Parece que tem um sniper ali, né, velho? Deixa eu abastecer aqui. Um coldre. Acabei de pegar um coldre. Meu amigo, não adianta você vir com essa proteção sua, não. Porque uma hora ou outra eu acabo com ela, velho. Ó, tem um negócio aqui, velho. Recebendo pedido de apoio. Ó o outro ali, mano. Ó, ó. Ó. Esse evalvinho também é bom, galera. Aqui, ó. Ó lá. Esse evalvinho também é bom, cara. Se você usar como terceira arma... Ó o sniper ali, velho. Tem um negócio pra pegar ali comigo naquela porra aqui. Vou ter que pegar ali. Esse é o detonador, velho. Que eu usei ali. Tchau, cara. Matei o CKino, filho. Vê se alguma dessas tranqueiras te ajuda a chegar naquele eco. O que tem aqui, velho? Ó, tem uma arma, velho. Ó, top, hein, galera? Uma arma aí, hein? Deixa eu ver. Nossa, mano. Essa arma é boa pra caramba. M60. Mercado Negro. Essa aí também dá como colocar pra colocar uma ótima arma secundária aí, viu, cara? É uma boa opção também. Eu vou deixá-la aí pra usar. Tem muita arma boa. 46 de dano. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ah, não. Eu coloquei... Eu voltei com ela aqui. Deixa eu voltar. Eu coloquei ela como primeira. Vou voltar na outra aqui. Não, se bem que ela é boa também. Ó, eu vou colocar escopeta mesmo, mano. Escopeta de 408. Deixa eu ver. Cadê minha escopetinha aqui, velho? Cadê? A minha escopeta, mano. Se bem que essa aqui também é boa, hein, galera? Essa arma é boa também. Mas beleza. Eu vou deixar a minha... Essa arma como triprimária. A escopeta como secundária. Porque a escopeta tem um dano de 534. Ela mais essa segunda aqui, metralhadora leve também. É muito boa, cara. Mas vamos lá. Vamos ficar enrolando, não. Porque senão não dá tempo aí. A gente mata o cara. Mas é uma arma boa também, viu, cara? E o pente dela é grande. Pode fazer... Usar ela também, que ela é muito boa. Geralmente, quando tem esses locais que você abre ali, agora... Tive que atirar na porta pra abrir. Geralmente, tem coisas boas pra pegar. Ó, tem outra aqui, velho, ó. Ó, cachecol. Uma camisa manga longa. Vamos pegar aqui. E vamos ver o que tem aqui. Será que tem outra arma aqui, velho? Não, que nem arma, não. Dei a escadinha aqui pra gente subir aqui, velho. Essa porta aqui não abre, não, velho. Abre, não. Isso aqui, ó. Dei a escada, mano. Isso aqui, ó. Vamos lá. Bem, deixa eu ver só se tem uma coisa aqui. Ah, ó. Tem outra coisa aqui, velho. Vamos lá. A escopeta aqui, velho. A escopeta é boa também, velho. Eu acho a tria sonora desse jogo simples e muito legal. Ó, vamos abastecer. Tem um kit médico aqui, mas como o kit médico já tá cheio, o que é isso, cara? Nem esperou ele, não, mano. Tá doido, não sei. Vamos andar nas coberturas. Vamos andar nas coberturas. melhor. Segurar. Segurar. Que é isso, hein, mostarda? Só na ideia do cara, mano Olha isso A escopeta aqui é boa demais, mano Beleza Enquanto isso Vamos ver se a gente pode rodar aqui Achar alguma coisa, mas Acho que a gente não vai encontrar nada aqui não Vamos abastecer aqui Mais um kit médico, mas eu não usei ainda Beleza Olha o tamanho do sujeito, mano Vamos atacar um detonador ali, velho Granada incendiária ele também Aqui você vai pelar, cara Também é uma granada pra você aí O lazarino Nossa, mano O cara já me detonou aqui, mano O cara já me detonou aqui, mano Vamos usar aqui, né, velho O nosso primeiro kit médico aqui, velho Que o cara tá na cola ali, mano Só que Deixa eu ocupar com esses caras aqui também, né, velho Que o Nosso amigo ali tá vindo colado ali, velho História esse que tem atrás dele ali, cara Olha lá Ele vai rapidão, velho Esse é o ponto fraco dos inimigos, mano Você pegar esse negócio atrás dele e explodir Isso é um dos pontos fracos dele, ó Beleza, ótimo Volta até os controles e tenta puxar Sempre tenta focar nesse negócio atrás dele Que causa essa explosão Que você já mata o cara rapidão, velho É, infelizmente tive que usar um kit médico ali Mas eu vou pegar aqui e recuperar o kit que eu usei ali Então já tô com 4 de novo Vamos lá de novo, mano Minutos? 24 minutos Ó, vamos pegar um EV aqui Por favor, você não precisa fazer isso Até no The Division 1 Tem umas partes de eco lá que eu tenho que fazer Missão concluída? Já? Tá, então agora já é o chefe, né? Aí, tá vendo? Essa aqui é diferente daquelas que eu falei pra vocês Tá vendo? Essa aqui Eu já fiz 3 missões da caçada do Javier Então agora a última já é pra pegar ele As outras missões não eram assim, não Você fazia na terceira Pegava o chefe e depois tinha a última Esse aqui já é diferente, tá vendo? Já não sabia já Então agora deve ser a última E já é pra pegar o... Esse já vier aí Deixa eu só selecionar aqui Deixa eu ver onde é que ele tá aqui, ó Eu posso fazer uma viagem pra Colônia ali também, né? Acho que vou até fazer também Pra andar mais rápido Vamos fazer uma viagem pra Colônia Fazer uma viagem rápida aqui, cara Porque já tá perto aqui Vai rapidão andar mais rápido Então, já parece... Vamos ver se essa missão é mais rápida, né, galera? Parece que ela é mais rápida Aí depois dele eu tenho que fazer Uma última missão do outro do Pernel Mas ele já tá eliminado Tem que fazer a última missão E depois pegar o último, né? Que é o Aaron Kinner Show de bola, cara Pena que essa DLC é pequena Mas é DLC, né, galera? É DLC... DLC é... Ela... Se for grande aí Uma DLC Standalone Igual, por exemplo Uma Chart Lost Legacy, né? Mas não é, né, cara? É uma DLC Eles podiam continuar fazendo Mais DLCs desse nível aí Nesse jogo aí, né, cara? Tá, beleza Selecionei aqui O camarada Então, bom, vamos fazer a viagem Não vou ficar perdendo tempo aqui Não vou passar em ninguém Não Vamos ver se a gente vai rápido aí Pra ver se dá pra gente fazer A missão toda em uma hora Já tá dando aqui 27 minutos, velho Vamos sair aqui do local A ambientação desse jogo, mano Surreal Muito legal Muito legal Olha o detonador, velho Detonadorzão É bom demais, né, velho O revolver, ó O revolver também é bom O revolver também é bom O dano dele é bom Opa, esqueci de ter um negócio aqui Já tô no nível 37, hein Faltam 3 aí Acredito que quando eu terminar aí Já vou atingir o nível 40 Depois eu vou começar a fazer aí Missões aí na zona cega também É aqui, cara É aqui mesmo Muito show, hein O cara tá no meio do shopping Tem uma missão no The Division 1 também Que é no meio do shopping assim também Eles vão lembrar que eu tô falando, ó Granada incendiária É pra todo mundo aí, ó É todo mundo queimar aí, filho Ó Essas são as granadas preferidas Minhas, velho Sai que é ruim, velho Tudo dia que é negócio lá dessa mulher Vão lá, sem mais delongas Tô procurando alguma coisa pra mim Reabastecer aqui Vou ter tanta piedade Enquanto tiveram da gente Nó, mano Aço não, mano Aquele gás ali é tóxico, velho Não merecia morrer desse jeito Não tem nada que possamos fazer por ele agora Continua andando Tem um cara esperto aqui, velho Ó Até que enfim ali, velho Tem um negócio pra gente reabastecer aqui, ó A gente precisa de apoio A gente precisa de apoio A gente precisa de apoio Tem alguma coisa aqui Ó, tem um negócio aqui, ó Vai ser seco Energia interrompida Esse doente do caralho Tá zoando com você Melhor ficar aí, gente O Kajika é ardiluso Contra o Kajika Kajiga Porra, o nome desse cara, velho Já vem essas cremadas Cara, tem que tomar a punha aí, né, velho Porque Onde vai deixando aí As coisas vermelhas aí Vai daqui, cara Lá, explodiu atrás do cara Tá vendo? Ponto fraco Tem necessidade de usar o detonador ali, não Mas Tá valendo Ó, o carinha todo armado ali, mano Tá explodindo atrás dele, tá vendo? Você pega lá atrás Você já tonteia o cara Olha lá Show demais Daqui a pouco eu vou rebatecer ele Ó, peguei uma arma nova aqui, sabe? Deve ser boa É que enfim, cara Que escuridão, velho Todo chefão Desse jogo é isso, né? Continua atrás do cara Vai atrás do cara Não pegou o cara Tá quase achando Tá quase achando Vai indo Opa, tem que estourar A questão ali, né, velho Que ambientação doida, hein, cara Gostei Taca logo Eu explodir o detonador ali Que isso, mano Olha o carrinho pulando Que é carrinho, velho Carrinho malucão, velho Olha o drone Olha o drone Que dói, hein, agora Esse drone é foda, mano Olha o drone, mano Sai que é ruim Sai que é ruim, mano De novo De novo, olha o drone Nossa, mano Agora fodeu, mano Nossa, mano Você viu que foi na hora Você viu que foi na hora ali, velho Deu pelo menos tempo De eu sair fora E usar meu kit aqui, cara Pelo menos tempo De eu sair fora E usar o kit rapidão ali, velho Então é pro saco Olha lá, é de novo Agora eu consegui pegar ele Lazarinha Caramba, velho Tem que recuperar esse kit médico Que eu usei ali Olha, perdi a arma aqui 37 minutos Tá fugindo? Bora eu pego ele Mano, a ambientação desse jogo Eu não canso de falar Encontra maneiras de contornar as inundações Deixa eu só ver aqui Olha, galera Olha o detonador Pegando Os dois negros ali Detonadorzinho Pegando Dois ali ao mesmo tempo Uma cajadada só, velho Tem também a minha besta aqui Não esqueça Se eu ficar com o Y Pressionado Eu tenho a quarta arma Que é aquela arma Que eu peguei lá na especialização Que é a besta A besta aqui Olha lá A besta é boa pra caramba também Então dando bom É uma arma muito boa Então se eu fico com o Y Pressionado Já tem aí a quarta arma Pra me usar Que é aquela arma Que eu pego lá Naquelas especializações Que eu mostrei pra vocês Lá no início do vídeo Tirar isso aqui Esses negócios Caramba 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 Cara Tá demorando Tá dando aqui galera 41 minutos de gameplay Tomara que dê tempo De matar em 20 minutos Pra gente fazer tudo No mesmo vídeo Esse aqui Ó cara Que breu danado Que escuridão Tem que matar Esse cara no escuro Aqui velho Já veio um lazarenta Ó O cara Tinha que ter pego um Ó O cara é ninja Viu bicho Você viu Onde é que ele mandou A granada galera Bicho é ninja velho Cara É um mega ninja Cara É um mega ninja velho Não tô vendo nada daqui Não tenta me atirar Ah cadiga Vou te pegar Nossa mano O cara O cara me detonou Aqui velho Necessária assistência médica Imediata Vou dar o kit médico Rápido aqui velho É cara Vamos recuar aqui Olha isso mano Olha isso mano Eu não acredito que eles mataram Na hora que eu ia recuar ali velho Que filho de uma ego mano Ah não velho Vamos lá de novo Eu vi que eu tava muito adiantado ali Bicho Eu adiantei demais velho Não tem pra você não Cadiga Tacar um detonador Nesse lazarinho Uma granada também De um sendiário Pra você ver Olha lá Granada de sendiário nele Galera Olha lá O que você lê ali velho Porra Não tem que ter feito Não Adiantei demais Que nem jogo Rambo Não 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 De olho no alto O Katika tá fugindo de novo Acaba com os cremadores E continua na bala dele Que nasu aí cara Vai escopetando aqui também Só na cabeça Só na cabeça Mais um detonador O Katika recuou pro túnel Continua quente na cola dele A gente Uma hora ele vai ficar sem saída O cara fica só fugindo Já tirei uma vida dele Pelo menos né velho Já tirei algumas vidas dele Doido isso aí galera Show demais O Isaac tá registrando Muitas vibrações Bacanagem Aquela parte Cuidado gente Os cremadores estão abrindo túneis Aqui embaixo Você deve estar se aproximando Da broca deles Ó cara O controle tem uns Vibração Vibração nesse jogo É cabuloso Chega nada Perdi contato com a equipe de suprimento A division deve ter passado Temos combustível no tanque Pra chegar em Haven Talvez Então a gente continua Haven Eles vão perfurar toda essa área Com aquela coisa Caralho Sabia que estavam planejando algo grande Mas não esperava isso Para que enfim Vamos abastecer aqui né Porque Pelo visto aí Esse cara vai demorar a morrer né Cara Que galera mano Porra Sai que é ruim mano Sai que é ruim cara O biak Neither Biak Porra Do 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 Sacar um detonador lá Cara, o bicho me deu um Ele praticamente tirou A barra inteira, mano Esse filho de uma égua Nossa, mano Tá com os outros kit médicos aqui Não posso usar, velho Toma granada pra vocês, seus lazarentos O cara fica fugindo esse filho da égua Vou recuperar minha vida aqui Toma, babaca Toma na cabeça, mano Galera, tá dando cinquenta minutos, hein, mano Faltam dez minutos aí Pra mim já... Aí eu vou ter que colocar em outro vídeo Que doideira, velho Nossa, mano Ah, vem o dronezinho Olha, olha que filho de uma égua Que filho da égua, mano Esse drone é um filho da égua, velho Olha, velho Vai cair um chuvão aqui, mano Vocês devem ter ouvido até os truvão aí, né, velho Olha lá Tá, tacou no lugar errado, seu vacilão A gente tem como destruir não Tem que passar Só vou destruir tem drone ali Beleza Ah, bora, 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 bora Galera, cinquenta e dois minutos Vou dar um pause aqui Porque eu já vou... Aí eu vou cortar aqui Mas vamos continuar aí, ó Eu vou dar um pause aqui Pra gente não perder o fim da meada aí Pra continuar nesse mesmo lugar aqui E aguardei O próximo vídeo aí pra gente continuar aí Beleza? Então vamos lá Então vamos lá Vamos continuar aí, galera Deve ter uma pequena pausa Que eu parei a gravação E vamos continuar De onde a gente parou Bem exatamente aqui Porque, como eu falei pra vocês Eu posso gravar só quarenta... É, uma hora, né Eu gravo do console E... Aí eu dei essa pausa aí E vamos continuar no inimigo aí Porque se eu parar lá Na hora que eu tinha que enfrentando O cara é ruim demais, né velho Agora já tem mais uma horinha aí Pra gente meter bala Aí quando eu fizer aí A edição aí Eu coloco tudo junto aí Aqui é tudo emador, galera Tudo aqui é feito na boa Eu gravo direto do console mesmo É, o que importa aí É tá compartilhando aí Com vocês aí, né, galera Beleza Vamos subir aqui Proteja os explosivos Vai ter que dar um jeito nos cremadores Enquanto o combustível não chega lá Ó, tem mais munição aqui Nossa, mano Que isso O cara veio correndo em cima de mim aqui, velho Ó, pegar lá atrás desse cara ali, velho Ó, pega lá atrás dele, tá vendo Ó, ele explodiu, velho Tá com doido Ai, vixi Esses caras são os otários, né, mano Explodiu todinho, ó Beleza, tem um cara ali O que você tá atirando, seu vacilão Ah, isso de novo Mais um atrás dele Vai explodir Ah, que eu tenho que proteger os explosivos ali O cara tá atirando o negócio ali, mano Oh, caramba, velho O cara tá atirando o negócio ali, velho O cara tá atirando o negócio ali, velho O cara tá atirando o negócio ali, velho Esse é o de elite, né, velho Vou atirar atrás dele, olha lá Queima, cara Queima Vou nem tirar nele, olha lá Ah, sacanagem que saiu Beleza, mais uma arma aqui A saco A gente dá um jeito de parar de vez aquela broca Ok, cara Bom trabalho destruindo a broca A última coisa que precisamos é de um bando de cremadores recuperando essa coisa quando terminar Já perdemos muita gente Se eles conseguissem invadir Raven, não ia sobrar mais nada pra salvar Agora volta pro Kadika O Isaac detectou uma movimentação nos túneis à frente Kadika Vai, a gente sobe essa escada Deixa eu ver aqui Que isso, cara O cara pular dessa altura Eu nunca imaginaria que ele teria que pular ali Eu tô até vendo aqui Essa altura Que foda, cara A ambientação dessa fase Dessa missão Achei muito louco, cara Não deixe o Kadika escapar dessa vez Se a gente não pegar ele, agora já era Destruir aquela broca foi um bom começo Não sei você, mas não quero ficar na paranoia toda vez que eu formijar Se o Kadika fugir, ele vai vir atrás da gente Sem pressão, agente Já vem esses negócios De... Cara, esse cara só fica mandando o exército pra me pegar E o cara fica fugindo, velho Esse fode um negócio desse, galera Nossa, mano Tenho mais cuidado com esses aí, cara Nossa, mano Devia ter matado o cara Devia ter ido, não, velho Eu devia ter matado o cara, velho Vamos lá, né, galera Vacilamos ali, mas vamos de novo Essa bagaça aí, velho Eu acho que até que eu vou pegar aqui, cara Já que esses caras estão ali Deixa eu ver se eu tenho um fuzil de precisão bom aqui, cara Eu tenho um muito bom aqui Deixa eu ver aqui Esse é de 111 Escopeta, riff de precisão Aqui talvez poderia ser uma missão, né Legal pra gente ter pego aquele riff de precisão lá Naquela parte de especialidades lá, né, cara Aquele riff lá Ia ajudar aqui pra caramba Não, 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 não É, e é bom que é só uma aqui, vai Os caras são ninja, né, cara Beleza Elimino o cara aqui só na precisão Aquele ali, como ele é Aqueles caras Lindados, né Aqui é rapidinho, galera Só vai dar uma precisão Tem que ter feito isso antes, né, mano Usar um riff de precisão aqui é bom Beleza, agora eu vou Vou mudar aqui, cara Vou pegar a minha Escopeta de novo aqui Porque eu precisei de usar ali Esse rifle Deixa eu ver esse aqui Precisa de precisão Metralhador leve Escopeta 2 Esse aqui Escopetona personalizada E esse tipo de clave Esses túneis parecem ser infinitos Acho que os cremadores têm mais controle Sobre a cidade do que pensávamos Tinha um, Kelso Agora que a broca foi pro saco A operação deles vai ficar desfalcada Tomara que tem razão Agora a gente só precisa se preocupar Em achar o Kadika Cara, esse Kadika não chega de jeito nenhum, mano Tem nada aqui, não Emissão Tem nada aqui Tem nada aqui, não Espero que esse cara esteja aqui, cara Já tem aí um tanto de tempo Que eu tô atrás desse cara E não encontro ele, pô Toma, cara Fica isso aqui Ó, mais uma arma aqui Como que eu mato esses caras Eu ganho algumas armas bacanas Então, vamos lá Eu vou pegar esse cara agora, bêb Eu vou pegar esse cara agora, bêb Vamos pegar esse cara agora, bêb Eu vou pegar esse cara agora, bêb Vamos pegar esse cara, bêb Vamos pegar esse cara, bêb Vamos pegar o detonador ali agora, bêb Vamos pegar o detonador ali agora, bêb Olha lá, vou pegar o detonador agora, bêb Vamos pegar o detonador ali, 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 bêb mais críticos agora eu matei ele porra, vou tomar banho azarento vida a régua o que é isso o que é isso o cara está me detonando na bomba aqui ah não é ruim é ruim vamos usar o kit médico aqui os lazarentos que estão mandando esses trem aqui na gente o 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